Gente, olha só, vamos continuando com o nosso TVC agora, porque gerou uma polêmica aí esses últimos dias, né, sobre a perda de algumas doses que seriam imunizantes da Covid-19. A Tati Simon traz a explicação bem completinha e bem correta pra você que acompanha o TVC agora. A informação de que Três Lagoas teria perdido 661 doses das vacinas Coronavac e Pfizer, que são as imunizantes contra a Covid-19, repercutiu e muito no dia de ontem. Essa história deu o que falar, porque muita gente imaginou uma série de possibilidades. Teve morador achando que essas doses sumiram por conta dos chamados furafila. Outros comentavam que os frascos quebraram e, por isso, perderam o conteúdo líquido da vacina. E até mesmo a possibilidade de essas doses terem estragados por erro de armazenamento. A cidade que mais perdeu vacina em Mato Grosso do Sul justamente foi Três Lagoas, com um registro de 661 doses a menos do quantitativo repassado pela Secretaria Estadual de Saúde desde o início da campanha. Em segundo lugar, fica a cidade de Cidrolândia, com 653 doses perdidas. Já na terceira posição, aparece a vizinha, Paranaíba, com registro de um déficit de 636 doses. Mas afinal, para onde essas vacinas foram? Na realidade, não foram para lugar algum. É que elas nem chegaram aos frascos e, muito menos, ao destino final, no braço da população. É o que explica a coordenadora do setor de imunização de Três Lagoas, Humberta Azambuja. Essas doses se referem ao que a gente chama de perda técnica. Um frasco da vacina, ele vem licenciado ali pela Anvisa para dar uma determinada quantidade de doses por frasco. Por exemplo, a vacina da Coronavac, que foi a maior perda que nós tivemos, o frasco, ele vem multidoses para dar 10 doses. Tiveram alguns lotes que nós recebemos e não foi só o município de Três Lagoas, os municípios do estado também. Alguns frascos, eles renderam apenas 8 doses por frasco, outros renderam 9. E também tivemos uma perda técnica em relação ao laboratório da Pfizer. Os frascos deveriam render 6 doses, quando, na verdade, renderam 5. Então, o Mais Saúde, que é o sistema do Mato Grosso do Sul, ele disponibilizou agora esta opção de a gente estar lançando essa perda técnica. Porque, na verdade, quando você olha no vacinômetro, o município recebeu tantas doses e aplicou menos. Aí, a população, na verdade, vai querer saber por que aplicou menos. Porque nós tivemos a perda técnica, nós não tivemos, na verdade, a disponibilidade daquele total de doses. Então, o nosso município fez a correção no sistema, diferente de outros municípios do estado que ainda não fizeram, mas terão que fazer. Humberto explica ainda que essas doses faltantes não prejudicaram a campanha por aqui, porque o município acabou recebendo novos lotes de vacina em seguida. Sim, 600 pessoas deixaram de tomar, porque o frasco rendeu menos dose. Mas isso é uma questão da enfrascagem, isso não é culpa nossa, nem tão pouco do estado. É o laboratório que enfrascou a menos a quantidade de ml por frascos de vacina. Então, elas deixaram de ser vacinadas, porém, nós recebemos outras doses que compensaram isso daí e a população foi atendida. Mas nós temos que notificar essa perda técnica para que os laboratórios se corrijam e isso não volte a acontecer. Outra polêmica envolvendo a vacinação contra a covid foi a respeito de doses vencidas da fabricante AstraZeneca, que teriam sido aplicadas em três moradores da cidade. O Ministério da Saúde se manifestou nessa semana e a coordenadora do setor explica a confusão de dados. Essa confusão toda, na verdade, foi porque o sistema foi alimentado depois do prazo de validade. Mas em nenhum momento a gente deixa a vacina na geladeira a ponto de vencer. A vacina chega na sexta-feira à noite no município e no sábado de manhã nós estamos fazendo uma ação com aquela vacina que chegou. Então, não há tempo de vencer na nossa geladeira. A gente já aplica rapidamente. Então, o que aconteceu foi atraso na entrada dos dados no sistema do DataSus. Pode se tranquilizar, não fizemos vacina vencida em nenhuma pessoa no estado de Mato Grosso do Sul.